Galera, estamos aqui para Papers, Please, que significa literalmente papéis, por favor. Bem, esse aqui é um jogo de simulador de guarda de aeroporto, que eu nunca joguei um jogo desse tipo. Acho que você também não. Bem, vamos no modo história, né? Bem, eu só vi... selecione um dia para continuar ou iniciar um novo jogo. Vou iniciar um novo jogo, porque eu nunca joguei, como eu já falei. Ok. Congratulações. Você vê que o cara é bom no português. A loteria de outubro foi concluída. Seu nome foi selecionado. Compareça ao Ministério da Admissão no posto da fronteira de Grastlin para a relocação imediata. Jogo que tem português, como vocês podem ver. Um apartamento será providenciado para você e sua família em Grinchin-Leste. Glória a Arstotzka. Arstotzka. Que seria tipo uma União Soviética da vida, entenderam? Ah, aqui são as notícias, né? Posto da fronteira finalmente aberto, famílias serão reunidas. Ok. 23 de novembro de 1982. Vocês podem ver o aeroporto. E a gente é de guardinha. Inspetor, bem-vindo a sua nova posição no posto da fronteira. Carimbe o visto no passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Arstotzka. Recuse todos os estrangeiros. Glória a Arstotzka. Fique atento à nacionalidade no passaporte e tudo mais. Daí tem um livro de regras, balcão, tudo mais. Áudio, boletim, tudo mais. Tá bom. Deu, né? Deu! Falou. Tá bom. Próximo! Pode vir. Quem vem é o... Documentos, por favor. Enfim, posso voltar pra casa. Ele é de Arstotzka. O meu carimbo, onde é que tá? Era pra ter um carimbo, eu acho, né? Ah, tá aqui. Alinhar. Calma aí. Ah, tá. É Finn Jack, é sexo masculino. Vamos aprovar. Ele é de Arstotzka, né? Glória, Arstotzka. Tá, tem alguma regra muito importante? Regras básicas. Deve ter um passaporte, somente nativos. Tá bom, acho que não tem nada de mais, né? Tá bom. Próximo! Vamos ver. Documentos, por favor. Esse posto é menor do que eu esperava. Tá, ele é de Tsumkeido. Bem, já que ele é cego e não ouviu, vamos carimbar em cima da foto dele. Vamos carimbar um monte. Aqui, ó. Em cima da foto dele. Recusado. Vamos flodar. Recusado. Pô, cara, você é cego? Aqui é pra membro de Arstotzka. Você é cego? Que loucura. Devolver. Só entram Arstotzkanos. Haha! Próximo! Documentos. Esperei em fila maldita por oito horas. Espero que valha a pena. Ele é de Glorian Real. Você sabe que eu fico com meio que pena, né? Do pessoal que eu sou humano. Eu fico com pena do pessoal que esperou um monte, né? Tá. Será? Ah, não. Ele esperou por oito horas. Recuso. Desculpa aí, né, fio? Mas, desculpa, sério. Inacreditável. Vá para o inferno. Não é maldade, né? Quer dizer, será que é? Bem, isso é uma questão ética. Documentos, por favor. Vamos ver de onde é que você é. Você é de Graston Lester. Então, minha fia. Deixa eu carimbar na tua cara aqui, ó. Não, você não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. E vamos... Aqui. Também não. Tente outro dia. Não, né? Porque ela nunca vai conseguir mudar a nacionalidade. Protocolo violado. O quê? Documentos, por favor. Foi um erro. O cara nem quis fazer nada. O cara só... O cara nem quis fazer nada, entendeu? Documentos. É de Graston Lester. Tá dando um alarme? Como assim? Tente outro dia. Fechou? Ué? Ah, ele... Tá bom. Gerencie suas despesas. Tá bom. Tá, tô com... Beleza. Tá, tá todo mundo bem. Galera, pera aí. Eu tenho que ver o mapa. Ander até o posto. É um sucesso. Tá, calma aí. Deixa eu ver o mapa aqui, que eu acho que tem o mapa. 24 de novembro. Eu só vou ver o mapa aqui rapidinho. Tem uma fila gigantesca. A partir de hoje é permitida a entrada de estrangeiros. Equipamento de inspeção. Procure por discrepância. As informações. Recuse aplicantes com informações inconsistentes. Tá, inspeção. Aperte o botão vermelho em sua mesa. Ok. Ok. Tá, vem próximo. Vem em mim. Quem é? Uma senhora? Não, uma senhora. O Setsun Keido. Tá bom. Ah. Tá. A gente tá em... Tá, tá na validade. Tá, acho que tá tudo certo. Ué? Tipo, não entendi muito bem essa função, né? É, ele... Tipo, ele era de áreas tóxicas e tava tudo bem. Então, né? Ué. Nada mais justo. Próximo. Como é? Uma senhora? O documento dela não vale mais, então... Não dá, né? Falou. Ah, tem que apontar? Tem que... Como é? Como é? O quê? Entendi, não. Mas tudo bem. Vamos recusar, né? Já que ela... Já que o passaporte dela tá... Tá vencido, né? Próximo. Você não pode ir com um passaporte vencido, né? Documentos, por favor. Catarina é o nome desse cara. Tá bom. Ele é de vedor... Ah... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Isso é um homem ou uma mulher? Calma aí. Os dados conferem. Tá bom? Tá. Deixa eu só ver aqui como é. Na relação, calma aí. Tá, então... Acho que tá aprovado. Tá tudo certo com o passaporte dele, né? Aqui, ó. Pega. Próximo! Vem em mim. Tem um guardinho aqui. Olá, senhorita. Rápido. Pega o ônibus daqui a pouco. Tá... É... Paradisna... Ok. Parece que tá tudo certo com o visto dela. Fiz rápido pra você, senhorita. Senhora. Sei lá. Não dá pra saber, né? Próximo! Documentos, por favor. Ah... Tá. Repúblia. Parece que é um homem, né? Isso aqui é um homem, hein? Ué? Parece ser um homem. Tá, de qualquer forma, vamos dar recusado. Passaporte dele... Né? Tava com informação. Ah, ele é uma... Isso. Ah, tá. Não, ele era uma mulher. Ela? Aquilo era uma mulher. Desculpa aí. Neve estar por diversão. O que é isso daqui? Tentação. Nossa. Sério que ele me deu um bagulhinho assim? Tá. Tá, isso daqui... É, não. Esse daqui também é recusado, né? Ele... Isso aqui não é uma mulher, né? É Hannah, sim. É, é. É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Desculpa, tá, galera? Mas os pixels não dá pra... Mas não tem... Aceito. Ah, não, não... Não cadastrou. Tá. O homem... Tudo mais. O quê? Tem um carinha ali. Tem um carinha pulando o muro. Pega! Guarda! O que que eu tenho que fazer? O cara soltou uma bomba. O cara... Que chocante, cara. Isso é realmente bem chocante. O dia foi finalizado mais cedo por conta de um atentado. O progresso é salvo no início de cada dia. Ok. Vamos dormir. Terroristas atacam. Tá, então pelo jeito não vai ser só um jogo... Ainda bem, né? Ainda... Ó, agora tem mais guardas. Ainda bem que não vai ser só um jogo do bagulho, né? A entrada foi regulamentada. Todos os estrangeiros devem aprestar um bilhete de acesso válido. Tá. Acusar documentos perdentes. Aponte o balcão. Tá bom. Tá, deixa eu ver aqui. Próximo. Cabine do inspetor. Documentos, por favor. Vem cá. E o seu bilhete. É válido? É válido, né? Validade, hein? Ok. Masculino. Tudo certo. Pra mim, pelo menos. Mas já me imaginou se eles deixam um cara desse passar e ele é um terrorista? Ah, daí a gente ficaria com peso na consciência, né? É. Bagulho é doido. Próximo. Ó, tem muitos guardas agora. Documentos, fia. Fio. E o seu bilhete? E o bilhete dela? Não, vou dar recusado. E o bilhete dela? Ela tava sem bilhete? Tem que ter o bilhete agora, né? É tipo um imposto que tem que pagar. É obrigatório. Tá, mas sim, agora eu espero, né? Se o jogo não me trollar. Oi, você. Te faço feliz qualquer hora. Outro pôster. Ok. Ah, válido. Eita, o passaporte dela não vale, né? Vale seja. Tá em 82. Vale. Feminino. Enquio. Mas é claro. Ah, e o teu bilhete. Aqui. Pega. Vem a tentação violeta. É tipo uma casa de shows. Uma casa da luz vermelha, né? Se é que você me entende. Tá. Quem é você? Homem? Mulher? Não dá pra saber. Tá. Visto. Válido. Ok. Válido. Tudo masculino. Exatamente. Tá. Tudo certo. Não causa problemas. Não se exploda também, né? De preferência. O que? Sexo inválido? Bosta. Você tem sorte de ainda ter emprego. Não foi culpa minha. É? Tenho sorte, é? Tu tem sorte de eu não... De eu não carimbar teu documento aqui inteiro. Opa, pera aí, né? É verdade. Parece que eu tô carimbando aqui. Mais um pouquinho. Calma, né? Carimbar aqui também. Só pra, né? Deixar bem, né? Marcado. Tá. O passaporte dele tá todo vermelho agora. Aqui, ó. Tá. Vem. Cumprir requisitos? É sério? Mas ele não tinha colocado bilhete? Ah, certo ele era. Diários tostos. Não sei o que, né? Certo ele era. Feminino. Tereza. É feminina. Ah, e o bilhete dela... Válido? Tipo, ele é válido pra quando? Mas, tipo, é válido até ou válido em? Eu acho que não. Então vamos dar o... Recusado aqui. Eu não vou tomar nenhuma penalidade, eu espero, né? Desculpa aí. Mas é o que temos por hoje. Próximo. Documentos? F. Uma mulher, ok. E o Copolis? Tudo certinho, né? Válido? Tudo mais. Pra você? Pra você. Próximo. Foto não correspondente? Mas era correspondente sim, cara. Pô, vai se ferrar. A penalidade. O que? Ah. Ele não me entregou nada, cara? Modo de inspeção. Ah. Tá. Questione através do modo de inspeção. Como é que eu ligo o modo de inspeção? Tá. Como é que eu ligo o modo de inspeção, cara? É aqui? Estude a página 2 do boletim de hoje. Como é? Tá. Livro de regras. Regras básicas. Aplicante deve ter um passaporte. Claro que há. Você tem demência, cara? Pô. Como que não há relação, cara? Tá. É. Aponte o balcão. Aponte o balcão? Aponte o balcão. Apontei o balcão. Onde está seu passaporte? Onde está seu passaporte? Não é? Passaporte é obrigatório. Eu venho de novo. Ué, o cara nem tem passaporte. O cara é loucão, é? O cara tem demência? O que que foi isso? Acabou? Acabou a hora. Acabou o dia, na verdade. Seu filho está doente e precisa de remédios. Tá. Gastei mais dinheiro. Tipo, com frio, com fome. Tá, mas tá com fome. Mas, tipo, como é que eu... Ahn. Galera, me desculpa. Mas eu não sei, não. Tipo, expansão do posto de controle adiada. Atividade do mercado negro dispara. 26 de novembro. É, eu não sei como colocar pra pessoal comer, não. Tá. Requerimentos mais restritos sobre a documentação. A Arstroscamp, tá. Tem que apreciar sua identidade, estrangeiros, uma licença de entrada. Então, pode vir. Bilhetes de acesso não são mais suficientes. Qual o propósito da viagem? Tem que precisar de... Ficar duas semanas. Tá. Ele é de Boston. Tá. Entrada restrita na ação soberana. Christopher Micheno. Passaporte, número LNS. Visita. 14 dias. Deixa eu só ver aqui. 14 dias, exatamente. Válido até... Válido até... Ah, tá. Então, tá aprovado, né? Muito bem. Parabéns. Não cause problemas. Próximo! Aliás, galera. Eu me empolguei um pouco aqui. Mas o vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou e quer mais, não se esqueça de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal se não é inscrito. É muito importante. É isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu, falou tchau, vocês. Tchau! Tchau. Tchau. Ah! Tchau. A CIDADE NO BRASIL